Música Nós vamos realizar em outubro o segundo encontro internacional de educação de Osasco. E as pessoas sempre perguntam por que o encontro internacional de educação. Eu acho que há muitas ações que nós desenvolvemos, que a rede desenvolve projetos, pesquisas, comprometimentos que não podem ficar restritos ao dia a dia. Eles têm que ser publicitados, compartilhados, submetidos a análises. Então, o encontro internacional vai permitir, de dentro para fora, de Osasco para o mundo e o mundo para Osasco. Nós vamos ter palestrantes de qualidade e de muita polêmica, porque eu acho que a boa educação nasce da polêmica. Chamaria a atenção para os representantes da Costa Rica, da Argentina, mas também chamaria para os nossos brasileiros. Nós vamos receber o Carlos Roberto Torres, vamos receber a Maria Vitória Benevides, que é a polêmica positiva, né? E isso vai enriquecer muito a prática pedagógica. É um momento de reflexão sobre a prática pedagógica de cada um de nós e de todos nós. É um encontro que vai oferecer muitas coisas boas. A formação, a elaboração desse encontro, junto com o Instituto Paulo Freire, pressupôs condições de acessibilidade financeiras, inclusive, financeira, inclusive, para que todos pudessem participar. Não é uma inscrição custosa. Nós temos desenvolvido várias atividades para facilitar a vinda dos convidados. Já contamos com quase 7 mil inscritos. E estamos contando com todos os que querem construir uma educação pública, gratuita, de qualidade e libertária, que estejam conosco no segundo encontro internacional de Osasco. Legenda Adriana Zanotto